Eu tenho orgulho da minha cor, do meu cabelo e do meu nariz Sou assim que sou feliz, indio, caboclo, carcuso, crioulo São seis! Sou brasileiro! Eu tenho um balaí hoje! Chega! Vou meускá! Pra pra arrastar! O láp Kalé oferece o que nos dá um Brasil! E ela só me racha Lá de ver, cantando aqui no meu café Marquinha preta, negra em casa Tô no azul e é que ele quer ser O vento é comigo, é louca Seu negócio é pra você querer É esse, seu pai que patrão aqui Andei no campo, tem sonho pra ti Quer ver, cair, é, eu estou a Deus O homem não ouse me jogar Tente assalto, filho Valeu papo, valeu papo 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 São flutas e na garagem um golfe Oito é uma praia de vans, Netflix Tudo isso tem um apetite para E trabalho de foco Valeu papo Valeu papo São sarau, são vés, sal É o pé que vem O sol é com a paz E até a arma É o maus, Felipe São só que patrão Eu cresço no mundão Onde os filhos choram Da minha mãe, vão ver Que covardição Quem tem estudo de bom E fornece o mal pra falar Quem tem estudo de bom Quem tem estudo de bom Quem tem estudo de bom Mas o que é você Vem arrastar Líder vencer Valeu papo 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 São flutas e na garagem um golfe Oito é uma praia de vans, Netflix Tudo isso tem o apetite Vai Pra bater de frove Póvelão Valeu papo As cenas aqui Tão de AK Tão de AK Tão no sarao Salve sua alma E os caras brancos Vem Os caras brancos vão Nas vacias que é Póvelão Só que Cês aqui Falam E prevenciam Onde os filhos choram Da minha mãe, vai ver Covardição Quem tem estudo de bom E fornece o mal pra falar Favela Acostumado com os suprimentos do prato, garoto! Parabapá! 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 Parabapá!